Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do mais nobre, porém menos conhecido grupo de Quendi, os Vanyar. Apesar de serem os que menos aparecem nas histórias, os Vanyars são os mais belos, altivos e nobres. Vamos ver o contexto geral deles e conhecer alguns de seus membros. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixe a sua curtida. Quem está chegando ao canal agora já se inscreve e clica depois no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, você vai ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Rodolfo Lima, o Ren Adalberto, o Rafael Bezerra e o Breno Monteiro. Vamos relembrar aqui algumas das coisas que nós já falamos lá no TT nº 179, que foi sobre as divisões ou classificações dos Elfos. Na Lenda do Despertar dos Elfos, que nós também já falamos lá no TT nº 20, nós descobrimos que o primeiro Elfo a despertar foi Imin. E seus seguidores eram os Minyar, que significa justamente Primeiros. Naquele tempo remoto havia exatamente, segundo a lenda, 14 Minyar, dentre os 144 Quendi que despertaram em Kuivienen. Portanto, era o menor grupo dos três. Lembrando que cada Elfo-Homem tinha sua correspondente parceira-mulher. Então, a esposa de Imin era Iminye. Os Minyar eram os ancestrais dos Vanyar. Dentre os Eldar, ou seja, os Elfos que partiram na Grande Jornada, havia três grupos. Os Vanyar, Noldor e Teleri, como eu já falei lá no TT que eu indiquei para vocês. Mas o representante dos Vanyar, que viajou com Orome para Aman, o Reino Abençoado, foi Ingwe. Não se sabe que destino teve Imin. É que só nas margens do Lago Quivienen, os Elfos moraram por cerca de 500 anos valianos. Muita coisa que não foi contada aconteceu até a época em que se iniciou a Grande Jornada. O primeiro grupo a fazer essa viagem foram os Vanyar, que chegaram primeiro em Beleriand. Todos os Vanyar foram para Valinor, e lá permaneceram. Manwë e Varda amavam os Vanyar acima de todos os outros, e a poesia e música lhes foi dada por Manwë. Os Vanyar eram altos, de pele pálida e cabelos dourados. Eram os mais reverenciados dos Eldar. Eram chamados também de Belos Elfos. O nome Vanyar significa louros ou claros, se referindo à cor de seus cabelos. Em determinado momento eles são chamados de Elfos de Lança, pois esta era a arma preferida deles, ao contrário dos Noldor que preferiam a espada e o escudo, e dos Teleri que preferiam o arco. Em O Hobbit eles são chamados de Elfos da Luz, em inglês Light Elves. Não confundir com Elves of the Light, aqueles Elfos da Luz ou Cala Quendi, que viram a luz das duas árvores. Os Vanyar primeiro moraram na cidade de Tirion, com os Noldor. Essa cidade ficava sobre a verde colina de Thunan, no vale de Calakiria. Ali ficava a única passagem pela Spelori, a cadeia montanhosa que dava acesso a Valinor. No centro da cidade ficava a Torre de Ingwe, o Alto Rei de todos os Elfos, chamada Mindon el Dalyeva. Em Tirion, no Alto de Thunan, os Vanyar e os Noldor viveram muito tempo como companheiros. E como de tudo que havia em Valinor o que eles mais amassem era a Árvore Branca, Yavanna fez para eles uma Árvore semelhante a uma imagem menor de Telperion, com a diferença de que ela não emitia luz de seu próprio ser. Galathilion foi ela chamada no idioma Sindarin. Essa árvore foi plantada nos pátios abaixo da Mindon e ali floresceu, e suas mudas eram muitas em Eldamar. Dessas, uma foi mais tarde plantada em Toleressia e ali visejou, sendo chamada de Celeborn. Depois, com o transcorrer do tempo, como está relatado em outro trecho, surgiu Nimloth, a Árvore Branca de Númenor. Essa torre tinha no topo uma lanterna prateada cujos raios alcançavam longe nas brumas do oceano. Seu nome significa algo como Nossa Torre dos Eldar, em Quenya. Depois, cada vez mais enamorados pela luz das duas árvores, foram mais para o interior de Valinor e aos pés de Taniquetil. Esta era a maior montanha de Arda, e em seu topo ficavam os salões de Manwë. Abaixo da morada de Manwë passou a viver Ingwë, que nunca mais pôs os pés na Terra-média. Indis, a segunda esposa de Finwë, o Alto Rei dos Nóldor, era sua parente próxima. Ingwë, em Quenya, é composto por Ing, primeiro, e We, homem. Portanto, seria algo como o primeiro homem. Os próprios Vanyar costumavam se denominar de Ingwë, em referência ao seu rei. O nome mesmo dele, inclusive, era Ingwë Ingwëron, que significa algo como chefe dos chefes, dada sua alta posição. Numa das primeiras versões de Ingwë, é dito que ele teve muitos filhos na bem-aventurança de Aman. Dependendo da versão da história, Indis era filha de sua irmã não nomeada ou sua própria irmã. Dentre os escritos do Silmarillion que não entraram para o Silmarillion publicado, está dito que Ingwë tinha um filho chamado Ingwëll. Ele teria tido uma importante participação na Guerra da Ira, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Já que falamos de Indis, é importante destacar que ela se tornou a Rainha dos Nóldor, mas ela era de origem Vanyarin. Ela era mãe de Findis, Fingolfin, Irme e Finarfin. Por isso que Finarfin e sua filha Galadriel tinham dourado nos cabelos, pois puxaram a Indis. Lembrando que o cabelo de Galadriel não era apenas dourado, mas também prateado, como foi dito lá no TT nº 93. Muitas pessoas se perguntam porque Tolkien não escreveu muito sobre os Vanyar, ou porque eles não aparecem muito nas histórias. A verdade é que não teria muito a se contar, afinal de contas eles não tomaram parte nas grandes tragédias e conquistas que aconteceram na Primeira Era. A única vez em que os Vanyar voltaram para a Terra-média foi justamente durante a Guerra da Ira, já que eles compuseram as hostes dos Valar. Inclusive Ingwëll, o filho de Ingwë, teria liderado os Vanyar, navegado o Grande Mar e atracado em Eglarest, onde derrotou os Orques que tomaram o porto. Falando em Orques, vocês que estão lendo a nova edição da biografia oficial de Tolkien, viram que agora se escreve Orques. Essa é uma das mudanças que virão nos livros daqui para frente, e em breve serão explicadas pelos próprios tradutores da HarperCollins Brasil. Aguardem os próximos vídeos aqui do canal. Mas voltando ao vídeo de hoje, no volume 4 de A História da Terra-média, que se chama A Formação da Terra-média, Christopher Tolkien indica que foi um erro ter deixado Ingwëll de fora do livro Silmarillion publicado. Outros nomes para Ingwëll são Ingwëll e Ingill. Outra elfa dos Vanyar com certa importância foi a Márie, que foi o amor da vida de Finrod. Mas sobre ela nós iremos falar mais detidamente quando fizermos o vídeo sobre Felagund. Elemire também foi um Vanyar notável. Quando as duas árvores foram destruídas por Ungoliat e Morbath, ele compôs o Aldúdenye, um lamento pelo escurecimento de Valinor. Esse poema é conhecido por todos os Eldar. Idril Celebrindel, a filha de Turgon, era dos Noldor, mas seu cabelo era dourado, pois puxou sua mãe, Elenwy, que era dos Vanyar. Elenwy foi a única pessoa inteiramente Vanyar a se juntar à fuga dos Noldor, e assim acabou caindo na condenação de Mandos. Mas ela morreu antes de chegar à Terra-média, tendo-se perdido durante a Travessia do Gelo em Helcaraxê. Quando a Lua e o Sol foram feitos, os Vanyar lhes deram nomes. Chamaram a Lua de Isil, Esplendor, e o Sol de Anar, Ouro de Fogo. Sob estandartes brancos, os Vanyar fizeram parte das hostes dos Valar, juntamente com os Noldor que moravam em Valinor, e nos barcos dos Teleri navegaram para a Terra-média para combater na Guerra da Ira. Essa batalha pôs fim ao domínio de Morgoth na Terra-média. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Música Música Então é isso, pessoal. Essa foi a história dos Vanyar, os mais belos e nobres dos Eldar. Eles pouco aparecem nas histórias, mas foram decisivos na vitória do Oeste contra o Senhor do Escuro na Primeira Era. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de Madrinhas do TT foram as nossas amigas Alessandra Garcia de Lima e Clara Borges. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. E eu quero mandar um abraço para o Tolkien Talker, o Wellery Azevedo, pois no último dia 25 de Agosto foi o aniversário dele. Muitas felicidades aí, Wellery! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixe o seu like aqui. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal e também ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!